Sabe quando você começa a assistir uma série achando que já viu isso antes, mas algo te prende e você não consegue parar? Pois então, foi exatamente isso que aconteceu com o Casal Perfeito, que é a nova série, na verdade minissérie da Netflix, que já tá chegando aí no catálogo nesta semana, e mesmo com um tema meio batido, ainda consegue se destacar com atuações marcantes e uma direção bem afiada. A trama não foge muito daquilo que a gente já conhece, um casamento da alta sociedade, que deveria ser o grande evento do ano, acaba virando uma verdadeira investigação de assassinato. Uma verdadeira não, uma literal investigação de assassinato. A noiva, Amélia Sex, que é interpretada pela Eve Hilsson, ela tá prestes a se casar com Benji Wilbury, que é interpretado pelo Billy Hoyle. Mas o conto de fadas desanda quando um corpo aparece na praia. A partir daí, segredos de família começam a emergir, e o que era pra ser uma celebração vira um jogo de quem matou. Sabe aquela história da novela, a próxima vítima e tal, quem matou quem? Se a história em si não é exatamente uma novidade, afinal, quem nunca viu um drama sobre ricos com problemas ocultos? O que realmente eleva o casal perfeito são as atuações, especialmente a de Nicole Kidman. Ela interpreta aqui Greer, a mãe do noivo, e mais uma vez ela entrega uma performance incrível com uma atriz incrível que ela é. É impressionante como a Nicole Kidman consegue se reinventar a cada papel, e aqui não é diferente. Ela traz uma profundidade muito grande pro personagem dela, que parece sempre ser muito fria, muito calculista à primeira vista, mas que, aos poucos, vai revelando as suas camadas. E isso ao longo de todos os seis episódios dessa série. O elenco de apoio também não fica atrás. O Liv Schreiber, que aqui interpreta o Tag Winbury, que é o pai do noivo, tem uma presença até um tanto discreta, mas muito impactante. Ele tem muita importância pro decorrer da história. É ele que consegue criar um personagem cheio de nuances, e você nunca tem certeza exatamente de qual lado ele tá nessa história. A Eve Wilson, que talvez ainda não seja tão conhecida do público quanto ela deveria, ela brilha aqui na série como Amélia. A sua personagem é outsider nessa história de ricos e poderosos. E ela faz um excelente trabalho em trazer autenticidade para a noiva, que fica totalmente imersa nesse mistério todo. E pra falar em mistério, essa série, dirigida por Suzanne Beer, consegue equilibrar bem o suspense e o drama também. Principalmente o drama familiar. O ritmo da série é muito ágil, sem enrolação, e a tensão vai crescendo a cada episódio, até o clímax. Mas claro, nem tudo é perfeito, como não poderia deixar de ser. Muita gente pode achar as tramas secundárias que também aparecem no decorrer dessa minissérie, que tudo fica muito em aberto. O que pode frustrar quem espera uma resolução completa. Mas honestamente falando, isso não tira o brilho do que o casal perfeito entrega ao longo dos seus seis episódios. O outro ponto que vale destacar também é o cenário deslumbrante que a série mostra, né? Que a série toda é filmada em Nantucket, lá nos Estados Unidos. A ilha serve como um pano de fundo perfeito pra essa história cheia de intrigas e segredos. O contraste entre a beleza paradisíaca e o drama sombrio dos personagens é algo que realmente funciona dentro da história dessa série. A direção de arte e a cinematografia também fazem um ótimo trabalho em capturar essa dualidade. Mas agora, voltando a falar do elenco, a gente tem aqui também a Dakota Fanning e a Megan Fahey. As duas merecem aplausos. A Dakota Fanning, que interpreta aqui a Abby, a cunhada grávida, ela consegue roubar muitas das cenas na qual ela aparece. Ela traz uma energia muito divertida pro personagem, o que é um bom respiro no meio de todo esse suspense. Já a Fahey, que vem do sucesso The White Lotus, né? Você pode reconhecer ela de The White Lotus. Ela dá vida aqui a Merit, a melhor amiga da noiva e a sua atuação cheia de sutilezas que torna a personagem bem interessante. E o que torna o casal perfeito uma série muito envolvente, apesar de tudo que a gente já falou aqui, pelo fato de ser um tema muito já explorado, muito batido, são justamente essas performances e a maneira como os personagens são desenvolvidos. Cada um deles tem os seus segredos e também a dinâmica entre eles vai ficando mais tensa conforme a trama vai avançando. E isso prende a atenção da gente que tá assistindo. A série faz um ótimo trabalho em nos manter interessados nesses dramas familiares e nos mistérios que cercam o casamento. Agora, se desse pra mudar alguma coisa nessa história toda, seria o desfecho. Porque sabe aquela sensação que as coisas parecem que foram resolvidas muito rápido, parece que tudo foi feito muito apressado? Pois então, depois de tanta construção narrativa, tanta construção de personagens, o final pareceu um pouco corrido. E algumas pontas ficaram sim, soltas, quando você para pra pensar no final. Mas ao mesmo tempo, isso pode ter sido uma escolha intencional, justamente abrindo espaço pra uma possível continuação. O que pode acontecer, vindo da Netflix, a gente pode esperar justamente isso mesmo. Mas no geral, o casal perfeito é aquele tipo de série que te prende pela curiosidade e pelas atuações que são realmente impecáveis. Mesmo que o tema já seja familiar, já seja batido, você já viu isso em novela, já viu isso em série, minissérie, aqui você consegue ter esse frescor com personagens interessantes e um suspense que deixa você que tá assistindo, querendo mais. Se você curte um bom drama familiar com um toque de mistério, essa minissérie definitivamente merece um lugar na sua lista de maratonas. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente e ajude o canal Secutons a chegar a mais pessoas. Um abraço pra você e a gente se vê.